Mais uma partida, o Arline saiu, saiu matando Arline Charles, Arline Charles direto do Bar do Petrônio Arline Charles Aô pessoal do Recandazema, vem aqui conhece o nosso canal Compartilha com a gente Chame a gente pra gravar Tamo juntos pessoal, é o Recandazema em peso Padaria Olho do Pão Mercado de Preço Capas Tabosa Bar do Petrônio Ao vivo Canal Sinucro do Recanto Arlindo e Charles, Charles e Arlindo Gravando Ô Arlindo, dá um alô pro canal Sinucro do Recanto O Arlindo tá concentrado, quer ganhar o jogo do Charles O Arlindo quer perder não, Arlindo O Arlindo tá concentrado, ei Charles Ô Arlindo perdeu a bola, uma bola que eu não perdi Nem eu perdi essa bola Arlindo Não sei É mesmo Canal Sinucro do Recanto Ô Charles, tá gelado Charles, o que aconteceu Charles? E o jogo tá gelado, o jogo continuou novamente, um jogão bacana O jogo com Arlindo na Sinuca Com a Nupa, tá deu e tá dando Foi sensacional a partida A partida que acontece em minuto em minuto Vamos ver, vamos ver Nossa, que bolão moço Essa aí foi demais Essa aí foi demais, foi um jogão, um jogaço mesmo Um jogaço fora de série E tá livre, tá, tem uns cinco bolas em cima da mesa E somente uma bola aí, nossa, nossa, nossa Perigou, perigou Jogo muito perigoso Arlindo se continua muito perigoso O bolão, 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 nossa Caralho Oh, jogão, jogão, uma feira, meu Deus O jogão é bom demais O jogo muito bom que acontece agora Quando você tá ligado conosco É o perigo, olha o perigo É o perigo, é o perigo do jogo O jogo perigoso demais É o jogão legal O jogão que acontece minuto em minuto aqui conosco Vamos lá com o oficial Petrônio Vamos lá com você, vamos lá com você novamente Começa novamente o torneio legal Aporta de 50 reais aí Que ele fazer essa partida aqui Leva o jogo Agora passou, perdeu Aqui tá desse jeito aqui O tempo tá perigoso Tá muito perigoso Tá zero a zero ainda Tá zero a zero ainda Então tá bom É o jogão que acontece Zero a zero no pra cá O pra cá legal Pra você curtir conosco Vem que tem que ir Na sinuquinha do ré Canto da Zema Onde ele conseguiu Querendo dar o prego Mas não deu certo não Viu É o jogo um em cima do outro Viu Uma maravilha Vem pra cá que tem É o jogo um em cima do outro Viu A bola foi junto com a outra Mas continuou dando certo Vamos esperar o que é que dá É Foi perigoso Passar a bola na boca A melhor bola A bola do jogo Foi passada na boca Essa aí não tem jeito Passa Um a zero pro Arlindo Continua o jogo novamente Um a zero Valendo cinquenta reais Um a zero É a primeira partida Vamos pra outra partida Agora Arlindo ganhou a primeira Obrigado Obrigado Obrigado